Música Estamos aqui na Praça do Rosário, campanha do Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho vem para a gente conscientizar a população sobre algumas infecções sexualmente transmissíveis. A gente trouxe para a população o Previnamóvel. É um automóvel que a gente consegue fazer alguns testes rápidos. São os testes de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Junto com o Previnamóvel, a gente trouxe o aparelho de pressão arterial e o aparelho de glicemia. E assim a gente vai trazendo a saúde para mais perto da população. Hoje estamos aqui na Praça do Rosário. Amanhã a gente vai estar na entrada da cidade de Guidoval, no Poço Paraty. E na sexta-feira estaremos no bairro José Oque, sentido da Estrada da Barreira, para tentar atender toda a população de Guidoval. Música